Para fazer o puxa-saco, você vai precisar das seguintes medidas. Duas medidas da estampa maior que você vai querer. A estampa, no caso, é 50 de comprimento por 25 de largura. 50 de comprimento, 25 de largura. Uma outra estampa de 50 de comprimento por 12 de largura. Você vai juntar aqui as duas estampas, frente com frente, estampa com estampa. Você vai alfinetar tudinho e vai passar uma costura para unir as duas estampas. Tá? Não esquecendo do retrocesso. E seguindo adiante. Vou terminar de prender essa daqui. Esse lado eu já adoro, tá? Detalhe, não esquece que aqui a margem é um pezinho de máquina, tá? Unir os dois, tá vendo? Tá unidas as duas estampas. Agora a gente vai pegar a outra parte dessa estampa para poder unir a essa daqui. Duas abas aqui, então eu já vou logo tirando o excesso. Ó, tá vendo que tá sobrando? A gente vai logo tirando o excesso. Tira dos dois lados. Aí, agora a gente vai fazer a união. A gente vai pegar estampa com estampa, tá? E vamos unir e alfinetar para a gente poder levar na máquina de costura. Bota bem rentinho, pontinha com pontinha. Estampa com estampa. No caso, fica o avesso para cima. Virado para você. Estampa com estampa. Agora eu vou levar na máquina para costurar esse lado aqui de novo e já volto. Aqui, lembrando que a medida é um pezinho de máquina, tá? Que a gente vai fazer a costura, retrocesso no início e no final. Aqui, lembrando que a gente vai levar na máquina de costura, retrocesso no início e no final. Pronto, ó. Ficou a união das duas estampas, certo? Agora a gente vai ali para poder fazer a abinha onde a gente vai colocar o elástico, tá? Que vai ser aqui. A gente vai pegar essa aba aqui, a gente vai fazer uma bainha, mais uma bainha de 5 centímetros. Então, aqui, alfinetar essa bainha toda. A gente vai alfinetar essa bainha toda. Aqui, ó. Fazer a bainha todinha dos dois lados, tá? Prontinho, feito dos dois lados, tá? A bainha. Agora, o que que a gente vai fazer, gente? Aqui na beiradinha, nessa beiradinha aqui, deixa eu chegar pra cá pra vocês poderem ver. Aqui, bem na beiradinha aqui, vocês vão passar um zigue-zague e uma reta pra fixar. Vocês vão medir o elástico e vão fazer outra costura que possa o elástico ficar no meio das duas costuras, tá? Vamos à máquina agora que eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso daqui. Vê se tá dando pra vocês verem. Bem aqui nessa beirada, eu vou fazer o zigue-zague, tá? Meu zigue-zague tem um ponto um e meio. Ó, gente. Fiz o zigue-zague, tá? Na pontinha. Por que que eu gosto de fazer na pontinha? Porque segura o tecido pra ele não desfiar. Mas isso depende de você e depende do tecido. No meu caso aqui, eu tô usando o tricoline. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o elástico próximo ao zigue-zague que eu fiz. Não encostar muito por causa da costura. Só pra ele poder ter um espaço que a gente vai poder passar ele aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui do lado. Vou abaixar o pezinho da máquina. E já sei que aqui... Eu posso passar uma reta. Deixa eu mostrar mais próximo pra vocês, ó. Vê se dá pra vocês verem o zigue-zague. E aqui o elástico. Daí, a gente pega, dá um espaço pra ele poder entrar aqui. Depois que a gente vai passar ele por aqui, tá? Aí, aqui, agora, eu vou fazer a costura reta. Mas você pode fazer no zigue-zague também. Isso como você quiser. Tá? Sempre que eu repassar o elástico. Aí, eu tiro o elástico. Porque ele não vai ficar ali agora. A gente vai introduzir ele depois. E agora, a gente passa... Gente, lembrando que tem que ter uma boa noção de reta pra alinha no andar, pra não atrapalhar na hora de introduzir o elástico. Porque senão a costura aperta e a gente não vai conseguir introduzir o elástico. E aí, vamos lá. tira os fiapinhos, ficou assim, fechadinho, agora se você quiser passar aqui em cima um zigue-zague, aí é com você mesmo, eu não quero passar o zigue-zague, vou deixar assim mesmo, tá? E agora eu vou introduzir o elástico, isso eu vou fazer, gente, nas duas pontas, já fazer nessa e vai fazer nessa daqui, tá? As duas tem que ficar assim, vou fazer essa daqui, tá? Aqui o zigue-zague, vou fazer essa e já estou voltando pra poder, gente, colocar o elástico. Feito isso dos dois lados, eu tiro o excesso da linha, fica, aí agora a gente vai botar aqui o elástico, deixa eu mostrar pra vocês, eu costumo usar aquele friso de cabelo, aquele grampo de cabelo, mas como é um clips, abri uma pontinha do clips, enfiei o elástico e agora eu vou passar aqui, ó, nesse espaço que a gente deixou de uma costura pra outra, tá vendo? A gente vai introduzindo, gente, quando o tempo tá assim meio que nublado, ventinho frio, eu amo costurar. Daí a gente vai colocando, a gente vai fazer isso nas duas pontas, tá? Passar o elástico por ela toda, nas duas pontas, eu vou fazer isso e já tô voltando. Então, passei pelas duas pontas, aí ele fica assim fusticadinho, tá vendo? Um espaço, você vai medir assim, um espaço que sua mão entra pra poder colocar o saco e que possa puxar, do outro lado puxar também. Daí, ó, você junta aqui as duas, tá? Vem aqui na máquina e passa um zigue-zague do pequeno mesmo. Com retrocesso, tá, gente? Vai e volta pra que ele fique. Aí, tira o clips e agora a gente vai cortar aqui o excesso. E deixa assim. Deixa assim porque a gente vai terminar de fazer do outro lado a gente vai fazer aqui do outro lado e aí a gente vai passar a costura aqui, tá? Vou fazer agora do outro lado ele no avesso, tá, gente? Ele todo no avesso. Depois a gente desvira. Deixa eu fazer aqui do outro lado agora na outra ponta e já mostro a vocês como que eu vou fechar. Aí agora a gente vai juntar e alfinetar. É importante esse pedaço aqui, ó. Tá? Costura com costura é muito importante. se você acha que você vai perder então você alfineta. Ok? Realmente pode escorregar, pode perder, ó. Junta os dois lados pra não perder, tá vendo, ó. E aqui a gente vai acho que acabou o fio deixa eu ter mais um aí aqui a gente vai passar uma costura reta desde essa parte aqui. Desde aqui, ó. que é a junção a gente vai passar aqui quando chegar aqui no elástico a gente vai dar um retrocesso pra poder voltar, tá? A gente vai voltar aqui pra poder segurar bem e vai seguir direto aqui. Tá? Então você coloca essas duas pontas juntinhas. eu gosto de primeiro, gente fazer uma reta então primeiro eu vou fazer uma reta pra depois eu vir com o ziguezade por cima. Começo o retrocesso chegando no elástico do outro retrocesso e vem na reta. Medida de um pezinho de máquina que eu faço porque depois eu venho com o ziguezade na ponta. Entendeu? Aqui a gente tirou o alfinete e vem tudo. e vem tudo. agora eu vou pegar um pedacinho desse mesmo tecido e vou fazer uma fitinha pra colocar pra ele poder pendurar. daí eu peguei esse pedacinho de tecido aqui quatro por dez aí eu vou dobrar ele assim a gente vai fazer eu vinco na unha mesmo tá gente? a gente vai fazer tipo um com o nome tipo um viés vinca aí aí aqui se dobra a gente e vinca de novo daí eu vou passar ele na máquina quanto for daqui a pouco que ele tiver na máquina eu vou dobrar ele assim tá? sendo que eu vou fazer assim dobrei ao meio e vira de frente um pouquinho pra ele poder ficar assim ó tá vendo? com essa curvatura assim pra gente poder pendurar ele na parede que ele vai ficar assim na parede fica bem legal ou aonde a pessoa vai pendurar né? eu vou fazer e tô voltando já fechei aqui eu fechei no zigue-zague tá no zigue-zague agora a gente vai dobrar ele no meio porém a gente vai fazer assim ó a gente vai juntar assim ó tá vendo? e vamos passar uma costura aqui aí a gente faz dando retrocesso pra poder fixar agora a gente vai lá no nosso puxa-saco que a gente acabou de fazer vem aqui nessa costura e costura ele só que eu vou fazer isso vou antes virar ele do avesso virar ele do direito porque ele tá pelo avesso aqui ele do direito o barbatinho ó o nosso puxa-saco ficou assim aí a gente vem aqui nessa costura ó e vamos colocar dobra a costura assim é certo e vamos colocar ó viradinho aí a gente coloca aqui esse lacinho esse lacinho que a gente fez e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pra poder fechar ele a gente vai passar um zizal do piano com o retrocesso ele fica aqui essa máquina ela tá com o negocinho aqui batendo aí eu acho que ela tá fazendo bastante barulho vocês não reparam não tá gente cortamos as linhas todas as linhas isso aqui é o acabamento que a gente tem que caprichar no acabamento e assim ficou o nosso puxa-saco bom então é isso aí me segue no instagram o endereço tá aí pra vocês eu vou deixar também no link do vídeo vou deixar pra vocês também o endereço da minha página no facebook onde toda segunda-feira eu faço a live alfinetando com arte e sorteio vários brindes que eu faço tá bom um beijo fique com Deus que Jesus abençoe a todos vocês e vambora lá não desanima não vamos fazer os nossos artesanatos pra garantir nossa renda extra em casa tá um beijo